Igor, primeiramente parabéns pelo gol, estava batendo na trave há alguns jogos, você fez o seu primeiro gol com a camisa rubro-negra, a ilha lotada, queria você falar um pouquinho da sensação. Ah, muito boa a sensação, fazia muito tempo que não estava marcando esse gol e também e essa ziga saiu, estava batalhando muito, batendo muito na trave para sair o primeiro gol e graças a Deus ontem fui muito feliz diante do nosso torcedor e a ilha também, na ilha lotada, foi muito bom, uma grande noite que ia ficar marcado na minha carreira. E o esporte passou pela primeira prova de fogo, foi o primeiro mata-mata, ou mata, que isso é um jogo único, e já passou com uma goleada, isso dá confiança para vocês para essa próxima fase, isso mostra que a equipe está competitiva, que está focada em chegar até a final? Ah, eu acho que um jogo como esse, eu gosto de falar, não é um mata-mata, é um mata mesmo, que se a gente empata o jogo, é penalidade e vamos por aquele coração a mil, né? Mas eu acho que a gente principalmente começou o jogo, a gente foi um jogo muito intenso ontem e diante de uma equipe de muita qualidade do CRB, acho que o placar é elástico, não falo que foi o jogo, principalmente no final do primeiro tempo, tomou muito o fogo do CRB, a gente conseguiu colocar um pouco a gente para trás da linha da bola, a gente recuou um pouco e marcamos muito. E foi isso, a gente sabia que não era jogo fácil, era um time de muita qualidade, mas graças a Deus no segundo tempo a gente voltou mais concentrado e podemos acabar sendo efetivo no último terço, caprichando nas finalizações e graças a Deus fomos felizes e matamos o jogo e sabemos que agora chega muito bom assim, chegar com uma vitória mais como essa, mas sabemos que não vamos enfrentar um jogo fácil, que é contra o ABC, um time de muita qualidade, de vem fazendo uma grande campanha também, uma grande temporada, vem acompanhando também eles alguns jogos aí também, um time que vai dar muita dificuldade para a gente, um time também muito experiente, que vai ser um grande jogo na quarta-feira. Antes de falar do ABC, ainda falando do jogo de ontem, quem marcou também foi um companheiro seu, o Edinho, vocês concentram juntos, a gente estava até aqui brincando antes e teve toda a questão de bater a falta, a gente vê que ele se esforça muito nos treinos, queria que você falasse um pouquinho dessa parceria com ele. Muito feliz de ter marcado esse gol, ele vem treinando bastante, não é a primeira vez, já fez gol fora lá também, fez gol também no Fortaleza, em jogos decisivos também, tem uma boa qualidade também na batida de falta. E ontem foi muito feliz, que eu acho que até o narrador, até o narrador foi surpreendido ontem, que achou que todo mundo dava como o Júlio, que ia para a cobrança. E o Edinho foi muito feliz de acertar uma grande batida, fez um grande golaço ontem. Falando agora do ABC, a gente tem um jogo quarta-feira confirmado, nove e meia da noite, queria que você falasse do ABC, você complementou um pouquinho falando da equipe, mas também falar dessa energia da torcida, eu acho que ontem a gente sentiu o time e a torcida unidos, fechados, então você acha que a linha do retiro vai ser o diferencial para esse jogo contra o ABC? Eu acho que sim, se a gente fazer igual a gente fez ontem, com essa parceria jogadores e torcida, Deus quiser, a gente vai conquistar o nosso objetivo, o primeiro passo que é chegar nessa grande final da Copa do Nordeste, e eu garanto que na quarta-feira eu acho que não vai ser diferente, a torcida vai ser igual, apoiando nós do primeiro e ao último minuto, como foi ontem, e se Deus quiser, a gente, Deus permitir, e a gente fazer por onde Deus quiser a gente vai chegar nessa grande final da Copa do Nordeste.